Vai embora o time do Valdiveros, vai cruzar, tá na ponta direita para o Edmundo, Edmundo correu, é bloqueado, apertado pelo adversário, tentando passar, escapou de um de dois, arrumou, vai cruzar, cruzou, é retratado, já marcou, parece que marcou, pênalti em cima do Edmundo! Dois em cima do Palmeiras, e o árbitro inflexivo, é que o dedo não perdoa, é pênalti em cima do Edmundo, corinthianos reclamando o bandeiro! Olha, saiu mais um cartão vermelho aqui, Fiore. Me parece que foi para o Marcelo, o zagueiro central, mesmo porque o Edmundo foi agarrado duas vezes pelo Ricardo. Quando ele caiu, acabou sendo marcado o pênalti a favor do Palmeiras, eu diria de maneira indiscutível, olha, o desaparecido foi peitado de novo pelos jogadores do Corinthians. É verdade, foi peitado, agora o pênalti foi indiscutível, foi claro, gente. Duas vezes foi agarrado? Duas vezes foi agarrado, foi pênalti. Quer que marca? O tempo, Bufasa! Dois minutos de jogo, de emoção, de sofrimento, de esperança e de angústia no Morumbi, torcida brasileira. Penalte contra o Corinthians. O árbitro é inflexivo, houve o pênalti em cima do Edmundo, que na verdade triplou um, triplou dois, quando ele teve dois, a adversária era frente. Acabou sendo puxado, derrubado, o árbitro acompanhando a jogada, marcou. O agora vai o próprio Edmundo, olha essa marca de pênalti, ele põe a bola em cima da marca de pênalti, parece que é ele mesmo quem vai bater, Monteiro, não tem o Evair também perto da bola. O Evair vai bater agora, cumprimento ao Neto, que está sendo muito coerente, está evitando que os seus companheiros cheguem perto do árbitro para reclamar. O Neto está sendo muito coerente, muito equilibrado, o Neto sabe que tem problema com o Zé Aparecido e qualquer deslito pode ser fatal. Bola na marca tatava, tem o Santos, torcida brasileira. Esse pode ser o gol do sonho, o gol esperado, o gol do título. Wilson no gol corinthiano. Evair para bater, Evair olha para cima, pé de proteção para Deus. O árbitro já autorizou, Evair correu, bateu, é pôr, é gol. E aí, torcida brasileira, Deus é uma alegria incundida. A torcida palmeirense se sacoca as pernas, bate os braços e abraça. Olha para cima, procura Deus e agradece. Os jogadores corram e sufram e vai no abraço. No abraço que pode ser o abraço do título. Os corinthianos entram em desespero. Novos jogadores do corinthiano, atormentando o José Aparecido de Oliveira. O tempo passa, 10 minutos e jogo, etapa final. Evair de cima, última prorrogação, Palmeiras 1, Corinthiano 0, Monteiro. Com a mesma categoria de sempre, com a tranquilidade que Deus lhe deu. Evair foi lá, goleiro num canto, bola no outro. É o gol do campeonato. Para o Evair que participou dos três gols do Palmeiras, fazer um inclusive, e agora participando no quarto. É a resposta do Evair para o Nelsinho, hein?